Era uma vez, e numa floresta encantada, dois amigos inseparáveis. Leco, um esquilo muito esperto e curioso, e Bibi, uma coruja sábia e aventureira. Juntos, eles adoravam explorar o mundo ao seu redor, sempre em busca de algo novo e emocionante. Um dia, enquanto brincavam perto de um lago mágico, eles ouviram uma voz misteriosa vindo do fundo da água. — Ajude-me, por favor, dizia a voz. Intrigados, Leco e Bibi se aproximaram do lago e viram algo brilhando lá no fundo. — Vamos mergulhar para ver o que é, disse Leco, empolgado. Mas Bibi, sendo mais cautelosa, respondeu. — Espere, Leco, pode ser perigoso. Vamos pensar em um plano. Os dois amigos decidiram usar suas habilidades. Leco, sendo rápido e ágil, pulou de árvore em árvore, coletando folhas que flutuavam, enquanto Bibi, com suas asas fortes, as prendeu com gravetos para fazer uma balsa. Assim, eles criaram uma maneira até o centro do lago, sem se molhar. Quando finalmente chegaram perto do brilho, descobriram que era uma pequena pedra mágica, e ao tocá-la, um peixe dourado apareceu. — Obrigado por me libertar. Eu estava preso neste feitiço há muito tempo. Como forma de agradecimento, vou realizar um desejo de cada um de vocês. Leco, sempre curioso, pediu para ter a habilidade de entender todas as criaturas da floresta, para aprender com cada animal que encontrasse. Bibi, sendo sábia, desejou que a floresta fosse protegida para sempre, cheia de paz e harmonia entre os animais. O peixe dourado sorriu, bateu sua cauda e desapareceu, deixando a pedra mágica como lembrança. Desde aquele dia, Leco e Bibi continuaram suas aventuras, mas agora, com a habilidade de Leco de conversar com qualquer animal, e a paz garantida por Bibi, a floresta se tornou um lugar ainda mais mágico e cheio de descobertas. E assim, os dois amigos aprenderam que, com coragem e sabedoria, podem superar qualquer desafio.